Música Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mantém prisão de acusado de integrar organização criminosa formada por policiais em Mato Grosso. O policial foi preso preventivamente no curso da operação Renegados, que investiga organização criminosa supostamente formada por policiais civis e militares para a prática de concussão, roubo e tráfico de drogas em Mato Grosso. Ao manter a prisão cautelar, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso concluiu que a medida continua necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que está configurado o risco de reinteração criminosa. Além disso, segundo a decisão que negou eliminar, não ficou comprovado que o réu pertencesse a grupo de risco da Covid-19, como argumentou a defesa. No habeas corpus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou ausência de fundamentação concreta para justificar a imposição da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o ministro Humberto Martins destacou que, para o STJ apreciar o pedido, é preciso aguardar o exame de mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Segundo o presidente, a jurisprudência assevera que não cabe a Tribunal Superior julgar habeas corpus contra o indeferimento de pedido de liminar na instância antecedente, salvo se houver flagrante ilegalidade. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso